Estamos a reagir aqui ao álbum do Bini. Vamos reagir primeiro a essa primeira música. Vamos reagir 30 segundos cada. Para todas as mulheres que falem. Eu já gostei do início dessa música. Eu prometo que vou voltar aqui assistir toda completa. Mas o problema do tempo do vídeo vai ser muito longo. Então eu reagir aos primeiros 50 minutos deste álbum. Que estava a reagir a ferração FEDM de Chef. Vamos a outra. Mata 10, Bini, FEDM. Gostei dessa cidade. Como é esse meio de transporte? Que você se abrandeu? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 9, 10. Cheg bru. Que cinza de nosso barato. Qитель, que from seus cafés. Floda igual Marta das. Sela F se willandão. Pisa que eu dou meu Rip baptized. Pessoal. Esse também é muito legal, mesmo, bem massa, desfato, quase que estou. Gostei, eu não entendi muito porque não assisti o completo, né? Mas volto a assistir tudo completo. Mas eu gostei mesmo do som. Para todas as meninas que já rimei. Aê, irmão, Lê. Fala tu, pega a visão, mano. Da boa, mandou o link de Marília. Caô, Marília Mendonça? Ela mesmo. Já, clipada? Que é isso, deixa eu abrir aqui. Esse é o hino dos moleques. Don't leave, don't leave, don't leave, don't leave. Sem amor, com bolso, cheio de onça. Como é que dança? Vou cantar a sofrência igual Marília Mendonça. Exitamente, Marília Mendonça é super daora. Bem cantando Marília Mendonça é super daoração. Vamos lá. Bem, fim de nós dois. Fim de nós dois. Ah, 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 ah. Fim de nós dois. Se eu pedir pra não brigar, tu quer brigar. Bota um filme pra rolar, tu no celular. Fumou tudo que eu tinha, eu fiquei sem fumar. Para todas as mulheres, para todas as mulheres, já me liga. super legal recomendo muito fim de nós os dois eu gostei muito essa música dá pra dormir aí tá 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 essa é da hora também o jovem bem não me tida já é só ela sabe fazer minha vara crescer de um jeito gostoso eu sempre quero mais te obedecer senão tua amiga vem por você fazer minha vara crescer de um jeito gostoso eu sempre quero mais te obedecer senão tua amiga vem por você essa é só ela é só ela fed mark my kiss term ele é o melhor rap ele é melhor mesmo ele é melhor jovem bem nem a culpa do álcool nem das nossas brigas isso é mentira você vive apertou o pano e fez o que eu não faria vai embora com as suas coisas enfim quem você quis foi outro cara com esse papelão você vai para Globo para contar piada e palhaçada em ó como eu tô bem me afogando em cachaça se voltar o melhor dos sons do BIN é que quando você entra em um você já não quer sair mais você já não quer sair mais você quer escutar 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 o de a culpa do álcool vamos a próxima eu gostei mas eu gostei do cenário gostei já do começo dessa aqui é a praia da Ipanema né eu achei isso não sei se eu ourei uma coisa assim ai ela quer a minha dinheiro para sair com essas amigas me ligé mais tarde e passando a Ana Peek então vem pro bar ou imagina enquanto tu vem rebolar por cima se eu tô de boa eu te aceno para dar um rolé churrasquinho pagode ao lá que eu nem sou o Zeca sabe qual é? se tu me quer também te quero também éamına de feira pelada vicia Esse beat é magia Ela atira na roupa É mó covadia Place é minha fantasia Quero viver Bem covadia Fat MC Mãeirinho Ryan Real Real Cria Isso Faz quase uma semana Sem você do lado Lembrado o teu abraço Faz meu peito apertar Será que ainda me ama Se pensa em mim Volta, joga, alunja Falta de te ver sorrir Faz quase uma semana Sem você do lado Lembrado o teu abraço Faz meu peito apertar Será que ainda me ama Se pensa em mim Volta, joga, alunja Falta de te ver sorrir Tô fazendo uma macete Com esse Jay Pra eu esquecer da falta Eu não lembrei Prendo se tu voltar Vai ser tchim-tchim Vê se tu me atende aí Que eu liguei Essa é a melhor Men quer sair Irmã Man, ele canta bem Ele Sabe Sabe Genenciar as minas Aí Esse é o meu peito Essa é o meu peito Eu preciso de um beijo Tô pra você Quase uma semana Essa é quase uma semana Vamos a outra Tá legal, tá legal, tá legal Gostei Gostei muito de estar a curtir aqui O álbum do Bean Gostei Com nove faixas Pode entrar Ai, que coisa Eu não sou Essa é a última faixa do álbum do BIN. Sensacional. Gostei muito aqui do BIN. Não consegui ler bem. Gostei de toda a faixa do álbum do BIN. Recomendo que todos vão aí, curtirem o álbum do BIN. E aí é super top, é isso mesmo pessoal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal.